A imaginação é só pra quem corre atrás Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani De Christian ou de Yoko, de Tome ou de Lacoste De C.B. e o da Rona, ou de Rio, um da Veloz Ter querido na balada, bem-vindo no puteiro Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro Não é imaginação, é realidade Vira o passado, diz é necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez minha humildade seja a minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Já vira o passado, diz é necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez minha humildade seja a minha maior riqueza Pica, pica, bine dupla, jet na carroceria Correria, tranfartura, partura atrás da alegria Festinha na cobertura, no apê, no barujá E um comboio, vergonzão, convidei geral pra lá MW, áudio Q7, um infinito, um camaro Nós dá banho nas piranha, com champanhe do mais caro E no meu vocabulário, não existe economia Nós investimos no poder e usufrui da putaria Não é imaginação, é realidade Já vira o passado, diz é necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez minha humildade seja a minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Já vira o passado, diz é necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez minha humildade seja a minha maior riqueza A imaginação Não é imaginação Não pra quem for atrás É realidade Já vira o passado